Esta é a imagem do turismo em Sintra. Um veículo virado de Pantanas. Será que Brasil e Horta, à frente da Câmara Municipal de Sintra, está a pôr o turismo de Pantanas? A 27 de setembro comora-se o Dia Mundial do Turismo. Quem nos recorda isto? Não, não é a Câmara. É Marco Almeida, ex-vereador na Câmara Municipal de Sintra e que continua sempre muito atento. E diz Marco Almeida na sua página de Facebook. Há muito para fazer no turismo Sintrense. As ruas do centro histórico podem estar cheias de gente e os nossos monumentos com enormes filas, mas a certeza que tenho, pelo que vejo e pelos relatos que me chegam, é que a qualidade se perde perante a confusão e a desregulação na atividade de muitos operadores turísticos de diferentes áreas. Sejamos claros, só a Câmara Municipal de Sintra pode reparar o que deixou degradar. E é verdade, se formos à internet, podemos ver vários relatos de turistas que dizem que nunca mais cá vão voltar. Nós, na Saléia TV, é que vamos voltar sempre à página de Facebook de Marco Almeida. E porquê? Porque aqui, como o próprio diz, todos contam. E continuando a visita a esta página, podemos ver, Por sugestão de vários munícipes, dei um pulo, ao fim da tarde, ao Parque Linear de Agualva Cacém. A sua construção fecha-se ao abrigo do programa Polis. E apesar de todas as críticas, a verdade é que é um espaço extraordinário, desde que seja bem cuidado. Mais à frente, outra publicação. Fim de semana de Vindima. Pela zona urbana do Conselho de Sintra, também à Vinha. Bom domingo, desejou a todos o Marco Almeida. Quer um Conselho da Saléia TV? Seja seguidor desta página de Marco Almeida. Já tem 22 mil seguidores, mas podemos ser muitos mais, porque... Está na hora. Está na hora dos sintrenses se juntarem. Nós não podemos aceitar este caminho. Sintra. A nossa Sintra tem mesmo que mudar.